Então gente, bom dia, tá? Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, ó Acabei de acordar com o Caio, ó São 10h40 Sim, são 10h40, tá? Ele acordou, era 3 e pouco da manhã, né? Que é o horário que ele acorda Entre 3 e 5 horas É o horário que ele acorda a última vez de madrugada, né? Porque 3 horas e 5 horas ainda é madrugada 5 horas já tá amanhecendo Mas essa é a última vez que ele acorda Ele acorda, a gente dorme aqui 10h e pouca Aí ele acorda Uma hora Certinho, às vezes nem acorda uma hora E depois ele acorda Às vezes 3 E dorme até 9 e pouca 10 e pouca Às vezes 4 Depois 9, 10 e pouca E às vezes 5 E acorda 9, 10 e pouca Tá? Então, entre esses horários que ele acorda Entre 3 e 5 da manhã É a última vez que ele acorda de madrugada Tá bom? E... E uma hora, tá? É... Então ele acorda duas vezes só na noite Que é uma hora E esse horário entre 3 e 5 da manhã Aí depois que ele mamou 3 ou 5 da manhã Ele pega no sono de novo E vai até 9, 10 e pouca Graças a Deus Tá bom? Aí agora eu botei ele ali Sentadinho ali, ó Ele tá vendo aqui junto comigo Aqui, ó Dani Lima Enquanto isso eu tô trocando de roupa Botei meu sutiã Tá? Porque eu voltei a dormir sem sutiã Graças a Deus Tô conseguindo dormir sem sutiã Só que O peito ainda Continua vazando Não vaza tanto Igual vazava quando ele nasceu Quando ele nasceu, assim Uns 3, 4 dias depois Que o meu peito começou a encher muito Vazava demais 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 Que não suportava nem o absorvente Que eu botava no meu peito Acho que eu cheguei a falar pra vocês Aí agora Que tá vazando um pouco menos Só de madrugada, né? Quando ele acorda Que ele começa a vazar Ou tá perto do horário dele acordar Que começa a vazar Aí eu fico toda ensopada De madrugada Entendeu? Mas pelo menos Eu estou conseguindo dormir sem sutiã de novo Graças a Deus Aí já botei meu sutiã Agora eu tô Tô vendo uma roupa aqui pra mim Pra me vestir Enquanto ele tá quietinho E estou gravando pra vocês Tá? E depois que eu trocar de roupa Eu vou ver se Ou eu vou lá na cozinha Tomar café Ou eu vou botar ele ali no sofá No meu sofazinho lá Pra eu poder arrumar a cama Vou ver o que eu vou fazer Se eu vou tomar café ou se eu vou arrumar a cama Tem que escolher Aí gente Já troquei de roupa Tá? Só com vestida de alça Aí não vou botar a alça Pra não adiantar Fica mais fácil Pra ajudar Porque às vezes eu boto a alça E ele fica apertado Pra eu poder abaixar Caio tá lá rindo Lá com a televisão Feijão de corte Você tá rindo aí Meu gordinho Eu peguei aqui, ó Feijão de corte Ele tá ali rindo Vendo televisão Agora eu vou Dobrar esse lençol aqui Pra deixar mais livre Tem que tirar um pouco de roupa daqui, ó Pra colocar pra lavar Tá? Vou separar as roupas pra lavar Enquanto ele tá quieto E vou ajeitar a cama Quando as luzes ao meu coração É a sua home Quando as luzes ao meu coração É a sua home É a sua home E vai por e por e por e por e por E vai por e por e por e por Oh, yeah Oh, meu querido Would you Take me away E vai por e por e por Aí, gente Eu já dobrei o lençol Vocês viram, né Já arrastei o bercinho pra lá Já tirei aqui as coisas daqui, ó As roupas, né Separei o que que era Pra lavar O que que era pra guardar E o meu pijama Que fica ali E o pijama do Gil Que fica ali Pra gente poder usar todos os dias E botei só o lençol Que é o que a gente tá dormindo Tá? E o edredom que tá forrando a cama Tá bom? Aí eu fui ali na sala rapidinho Botei a roupa lá no Lá onde que fica a roupa suja E peguei a cadeirinha dele Que eu vou colocar ele ali Pra ele tá quieto ali Comendo a mão dele Pra eu poder Arrumar a cama Pra ver se eu consigo ir lá Tomar meu café Que às vezes Ele já arretou De ter ficado ali muito tempo Aí às vezes Ele pode começar a chorar Na hora que eu colocar ele na cadeira Entendeu? Tchau 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 Aí gente Eu vim falar pra vocês Hoje não vou precisar fazer almoço Porque ainda tem comida que sobrou de ontem Tá? Que é estrogonofe E eu preciso varrer o chão Que o chão tá bem sujo E se der Eu passo o pano também Se der pra me varrer E sobrar tempo Eu aproveito e passo o pano Entendeu? Mas aí eu não sei Mas o chão tá bem sujo Tem que organizar ali a cômoda Que tá bem bagunçada também Eu organizo ela dia sim dia não E tenho que tirar o pó Da estante lá da sala Né? Porque aí também tem que botar a roupa pra lavar Mas aí Já vai ser muita coisa Tem neném golfando aqui Aí já vai ser muita coisa, né? Que eu sei que eu não vou conseguir fazer isso tudo Mas Eu tenho roupa pra lavar Que lá já tem bastante roupa Tem roupa dele pra lavar também Tem o chão, né? Pra varrer, passar pó Tirar o pó lá da sala E organizar essa cômoda Tá? E À noite com certeza Eu vou precisar fazer janta, né? Porque a comida vai acabar agora No ano do almoço Eu vou precisar fazer janta Então eu tenho bastante coisa pra fazer Porém eu sei que não vai dar pra fazer isso tudo Mas O que der pra eu fazer Eu vou estar mostrando pra vocês Aí, gente Agora Como ele já se irritou Tô chorando Eu vou trocar a fralda dele Pra gente ir pra lá pra cozinha Pra não poder Tomar meu café E lavar a louça É Eu mostrei esse kit aqui Que eu ganhei Lá no Instagram É um recebido E Por isso que eu Pera aí, meu filho Por isso que eu falo, gente Pera aí Pronto Peguei ele Por isso que eu falo pra vocês me acompanharem Lá no Instagram Porque lá eu mostro meus recebidos Porque eu tenho parcerias No Instagram Por isso que As coisas que eu recebo Eu não mostro aqui Porque são tudo parcerias do Instagram Entendeu? Então a gente recebeu Esse Esse trocador Lindo Junto com essa necessaire Que dá pra Colocar O lenço umedecido E ainda tem um compartimento Pra você colocar fralda Pomada E outras coisas Tá? E recebemos também Essa buchinha Que vocês viram No meu cabelo amarelinha Mais essas duas aqui Ó Da mesma moça Tá? Que é da Melos Bolsas Artesanais E também tem Mais duas necessaires Lá dentro Do quarto dele Uma bolsinha De porta-moedas Tá? E Há uns tempos atrás Eu recebi Essa bolsinha Aqui também Que eu carrego ela Pra baixo E pra cima Mas daqui já tem um tempinho Já que eu recebi Eu mostrei Lá no Instagram Também Tá bom? Aí Que guito Aí gente Eu esqueci de mostrar Pra vocês Quando eu troco ele Assim Ou quando ele acabou De mamar Que as vezes Normalmente Quando tá mamando Faz cocô Essas coisas assim Ou quando já tem um tempinho Mesmo Que ele já mamou Mas como cai Ele tá golfando Agora Já entrou na fase De golfar Pra eu não colocar ele Reto No trocador Eu sempre coloco O meu travesseiro Ou coloco essa almofada Ou aquela almofada Lá Que tá lá no No sofazinho Entendeu? Aí sempre coloco Ele elevado Sempre quando a gente Vai trocar ele A gente tá colocando Ele elevado agora Porque ele entrou Na fase de golfar Aí ó Ele fica assim Esse ronquinho Gente Que ele tá fazendo Parece que tá com secreção Mas é normal Tá? A médica falou Que é assim mesmo E eu tenho Um sprayzinho Ele de espirrar No nariz dele Olha como é que tá Molhadinho aqui De golfo Tá vendo? Aí eu vou Começar a colocar Babador nele agora Entendeu? Acho que Ih Meu filho Vazou sua fralda Essa fralda aqui Gente Tem que trocar o bode Aí gente Nós fomos lá Pegar outro bode E ó O que que houve Tá vendo? Foi em mim aqui Agora eu vou dar mamar ele Os planos de tomar café Já foram Agora eu vou dar mamar ele Pra ele poder acalmar um pouquinho Pra depois Eu me lançar Meu café Aí gente Tá um pouquinho escuro Porque eu não vou ligar o flash Porque o flash incomoda ele Tá? Eu uso esse daqui ó Sempre antes dele mamar Sempre antes dele mamar E antes dele tomar banho Tá? Esse daqui é um pouco fraco Né? A doutora dele Pediatra dele Disse que é pra gente fazer com a seringa Mas eu não tenho coragem Eu acho muito coisa Deixa aí nos comentários pra mim Se vocês fazem a lavagem nasal com a seringa Eu vou trocar esse daqui Por um outro Que é tipo um vidro de desodorante Pra ver se ele é melhor Não sei Mas aquele da seringa Eu não tenho coragem Esse daqui ó É mais rápido E mais fácil Porém o jato dele é fraco Eu dou dois jatos em cada narina E pronto Toda vez antes dele ir mamar Mas É O da seringa Eu sei que limpa Saúde Eu sei que limpa muito melhor O da seringa Mas Eu realmente Não tenho coragem De fazer Nem eu nem o Gil A gente já tentou uma vez Mas Não deu certo Em vez de vazar do outro lado Né? No outro nariz Vazou no mesmo nariz Entendeu? Vazou no mesmo nariz Que a gente colocou Aí ele engoliu um pouco de soro Eu sei que não tem Eu sei que não tem problema Engoliu um pouquinho de soro Mas É esquisito Entendeu? Então Deixa aí pra mim nos comentários Se vocês fazem E me dê uma dica Agora meu pretinho Tá aí mamando A Maia tá ali A Maia é muito companheira Toda vez que eu tô aqui Mamentando Ela fica aqui pertinho Ou ela deita ali na cama dela Que é pertinho Aqui também Lá na sala também Ela fica pertinho Ela já fica querendo brincar com ele Mas ele ainda não brinca Né? E ele riu E a gente vai indo assim Gente Eu acho Que se esse vídeo Ficar muito grande Eu vou ter que partir Em dois Tá? Vocês vão ver aí Aí gente Agora ele tá arretado Porque eu coloquei ele ali Na cadeirinha Foi só o tempo De eu Descascar a banana Não deu nem tempo De eu Amassar a banana Direito com mel Agora eu vou Terminar de amassar ela aqui Pra eu não poder comer Mas ele tá irritado Aí gente Ele cochilou Coloquei ele lá Na cadeirinha dele Lá Lá dormindo Enquanto isso Eu vou aqui Esquentar O almoço E lavar essa loucinha aqui E depois do almoço Eu vou limpar o fogão Olha o estado do meu fogão Tá? Só pela graça do senhor Se deve Aí gente Eu aproveitei Pra dar uma lavadinha Na minha pia Tá? Lavei Tá limpinho Só tem uma folha de louro Caída ali E o bebê acordou Tá? Mas aí Ele tá quietinho Lá brincando Na cadeirinha Vou colocar o tanquinho Pra encher Pra botar as roupas Pra lavar Tá? Primeiro eu vou lavar Do gil Que é branca Que aí eu aproveito A água Né? Pra lavar as outras roupas Mostrar só a hora Pra vocês verem Pra vocês terem uma noção Tá quase na hora Do Jusso vir almoçar Aí na hora Que o Jusso vir almoçar É umas meia de quarenta Uma hora mais ou menos Aí Lá pra Uma e pouca Duas e pouca Eu dou banho no Caio Gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Tá? Porque eu acho Que ele já ficou Muito longo É o Jusso já veio almoçar Esqueci de mostrar Pra vocês Tá? A memória do celular Acabou Aí eu tive que mexer Aqui pra poder Liberar a memória Tá? Então por isso Não deu pra me mostrar O Jusso almoçando Eu não almocei ainda Agora são duas e meia Não almocei ainda Não tô com fome Porque eu tomei café tarde O Caio Depois daquela hora Que eu lavei a pia Não deu pra mim Botar a roupa pra lavar Não deu pra encher o tanquinho Porque ele acordou Como eu tinha falado pra vocês Aí Na hora que ele acordou Eu peguei ele E vim pra cá Pra sala Aí Ele assistiu um pouquinho De três palavrinhas Mamou um pouquinho Cuchilou Aí acordou com cólica O remédio de cólica dele Tinha acabado Eu acabei de comprar O moço trouxe Aqui nessa sacola Aqui Aqui Tá? Vou higienizar a sacola Vou higienizar o remédio Que é o colídeis Cáris É Eu vou dar ele Daqui a pouco Porque eu dei o simeticona Ele Então o simeticona Já tá fazendo efeito O colídeis Pra quem não entendeu O colídeis Ele é Pra prevenir a cólica Por isso que a gente A gente dá todos os dias As cinco horas Pra prevenir Pra prevenir E pra quando der a cólica Pra dar uma cólica Mais fraca Que aí Quando der a cólica A gente complementa Com simeticona Tá? Então O colídeis Ele é pra prevenir Aí tem crianças Que se adaptam ao colídeis E acabam não dando cólica Entendeu? É Porque ele é A composição dele É lactobacilos Entendeu? Isso ajuda muito na cólica E Ele ajuda muito também Na questão de evacuar Entendeu? Não deixa a criança Ficar com o intestino preso Não deixa a criança Ficar ressecada Entendeu? Então o colídeis Ele é um remédio completo E ele é muito bom Entendeu? Então ele não serve Só pra prevenir a cólica Ele ajuda na flora intestinal também Tá bom? Então por isso que ele é bem carinho Mas ele é muito, muito bom Porque o Caio Ele tem cólica Mas assim Muito pouco Muito pouco mesmo Graças a Deus Entendeu? Hoje que ele deu uma crise De cólica Mas tá tudo bem Então nem dei banho nele ainda Tá? Vou deixar pra dar banho nele Lá pra Umas 4 horas Mais ou menos Tá bom? Aí Eu vou finalizar esse vídeo Porque já ficou muito grande Ele tá aqui Na cadeirinha agora Dormindo Ele já mamou de novo Já dormiu Aí tá aí Tá fazendo umas caretas ali Que eu acho que vai acordar também Que aí eu vou ficar com ele Até Tipo assim Até o horário que ele Acordar de vez Porque esse horário assim É sempre o horário da soneca dele Que ele dorme de 2 e pouco Até as 5 da tarde Só que aí Quando ele tá com crise de cólica Ele não dorme direto Ele acorda Aí resmunga um pouquinho Aí eu pego ele Dou um pouquinho de peito Aí ele dorme de novo Aí eu volto ele pra cadeirinha E fica assim Entendeu? Então agora eu vou ficar aqui Com ele assim É... Até na hora de dar o banho nele Aí depois que der o banho nele O justo vai chegar Fica com ele um pouco E eu acabo de ajeitar o resto Que eu tenho que fazer lá Tá? Que eu vou precisar fazer janta Igual eu falei com vocês Vou passar a vassoura no chão Também E... Mais o que? E botar a roupa pra bater Tenho mais essas 3 coisas pra fazer E tirar o pó ali Eu nem vou tirar Entendeu? Aí vai ficar assim Tá bom? Eu vou finalizar por aqui E vou continuar gravando É... O restante do dia pra vocês Mas aí vai sair Na outra parte Entendeu? Na parte 2 Então ó Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo